Primeiro vídeo no ano de 2021, por que primeiro vídeo? Porque aquele vídeo anterior que eu postei não foi nesse ano, foi do ano passado Gravei no ano passado e postei nesse ano, mas esse aqui é o primeiro vídeo gravado neste ano de 2021 E estamos com um nome diferente no canal, agora é André GG, que é André Gomes Gameplay, beleza? E vocês devem estar se perguntando, é porque você mudou o nome do canal? Não interessa, o canal é meu, eu mudo quando eu quero, tá ligado? Mas vamos aí então para esse jogo aqui, mano, o TLB Tag Live Brasil A galera sempre pede quando vem atualização nova, então a gente vai fazer aqui para vocês Esse vídeo da atualização nova do TLB, beleza? Você pode ver que eu já estou aqui na página do TLB, né moleque? Para a gente fazer essa atualização juntos, aí está aqui ó, bonitinho TLB aqui ó, deixa eu voltar rapidão aqui, já está com 7 mil avaliações, olha moleque 4,0 mano, é muito bom Classificação 14 anos, pá pá pá, download, mano, mais de meio milhão, parabéns, mano Parabéns, mais de meio milhão aí de downloads, né? Agora vamos ver aqui as imagens, teve atualização nova, mano Caraca, olha isso, mano, será que tem isso mesmo? Tem um busão aqui, pá, parece que a favela, o mapa da favela está novo Vamos ver aqui ó, beleza, aqui tem algumas atualizações que foram feitas aí Moto, carro, pá, busão, caminhão, o mapa parece que é novo, não sei Vamos ver junto, vamos colocar para atualizar aqui Mas antes de atualizar, enquanto vai atualizando, na verdade É o tempo que você vai ter agora para deixar o seu like, beleza? Então aproveita esse momento que a gente está atualizando o jogo Deixa o seu like, vai, mano, é muito importante o seu like 2021, meu parceiro, tá ligado? 2021, a gente está batendo já quase 15 mil inscritos, meu parceiro 15 mil inscritos e o Droid está de volta ao bagulho Droid não, André Gomes, tá vendo? Que até eu estou confundindo o meu nome nessa bagaça aqui Mas vamos lá então, mano, está aqui atualizando 26%, 31%, são 201 megabytes para atualização E vamos que vamos, mano, a gente vai jogar e vamos ver, mano, o que mudou, o que não mudou E a gente vai brincar um pouquinho, que a gente gosta, né? Ai, meu Deus, vamos que vamos, meu parceiro Então vou esperar a atualização aqui Caraca, moleque, vamos bater 15k esse ano, meu Deus, meu Deus, meu Deus As atualizações aqui parece que está interessante Bom, está quase terminando de atualização, mano Você está tendo essa paciência de esperar, parabéns Você é um cara muito paciente Você poderia, sei lá, mano, ser um médico, tá ligado? Tipo um médico cirurgião Porque você tem paciência para esperar até agora eu atualizar o jogo, mano Então, tipo, você é um cara paciente, tá ligado? Então está atualizando aqui, parou no 97 Vamos aguardar, né, mano? Sei lá, dá para a gente fazer muita coisa Dá para a gente, sei lá, mano, ir lixando a unha enquanto isso Bom, está aí Vamos abrir então o jogo agora? Vamos apertar aqui em abrir A atualização já foi feita Então vamos ver qual é que é, mano Vai tocar a musiquinha como sempre, tá ligado? Acho que é essa musiquinha Tá, vai compartilhar os games Bora É, só porque eu falei que ia tocar a musiquinha Eu não tocou Tipo, tá me fofo Até fazendo eu passar vergonha, mano Mas beleza Vamos ver o que mudou aqui, ó Parece que eles estão fazendo um modo criativo aqui também Vai ter o modo multiplayer Vamos entrar na oficina primeiro A gente revê tudo novamente Ah, beleza Entra na oficina O jogo sai Volta para o bagulho lá É, impressionante Começou bem, né? Começou bem Já deu para ver que o jogo está filé Bora agora novamente aqui Tentar de novo, né? Vamos esperar carregar novamente aqui Compartilhar games E vamos clicar novamente, mano Aqui na oficina Agora parece que vai abrir Vamos esperar, né, mano? A gente não sabe Beleza, vamos ver aqui os carros Tá aí a naveira A gente consegue mexer aqui Parece que não mudou nada essa parte Era para mudar o carro aqui, não era não? É, mas eu não consigo Muito bom Acho que só tem esse, né? Não é possível Travou Pronto, saiu Pronto, tá aí o jogo Qualidade Isso é qualidade Incompatível SBR, tá ligado? Ah, vamos tentar novamente Vamos abrindo Vou agora, vou direto para o jogo, mano Vamos ver qual é que é Lembrando que eu estou no emulador, tá ligado? Talvez por estar também tudo no máximo Ele deve estar dando esse BO Não sei Ou é bug mesmo do jogo, mano A gente também não pode ir Agora veio com áudio As outras vezes não estava vindo com áudio Agora está tocando blim, blim, blim Vou direto para o jogo Porque eu não quero o que aconteça no BO, vai Olha, favela, praia e campinho Agora você pode escolher o mapa, ó Vai, vai que beleza Bom Já é alguma coisa, tá ligado? E como eu sou mais fã de favela, tá ligado? Eu vou cair na favela aqui, ó Favela, parça Vamos ver se não vai sair do jogo, né? Tomara que não Deu uma travadinha, fiquei com medo Mas tudo bem, vambora Aí quando eu começo a cantar Para e sai do jogo Ah, mano Poxa Tirar pelo menos o áudio, né, mano? Vamos deixar o cara Vai ganhar aqui uns Uns troquinhos Fica a monetização Tá aí, mano Tá aí Vamos ver Beleza Favela Não sei se mudou alguma coisa Olha o Cristo Redentor ali Será que dá para mais subir lá? Olha, tem movimentação no carro E eu estou no caminho, tá ligado? Ih, saiu o jogo Caraca, mano Vamos mais uma vez, mano Mais uma vez Vamos tentar mais uma vez Eu vou acabar ficando muito puto com essa porra Mas vamos lá Mais uma vez Mais uma chance Vamos dar mais uma chance aí Incompatíveis, mano Tá aí no áudio normalmente Ah, meu Deus Vamos ver o que está acontecendo Vamos diminuir aqui Vou diminuir a qualidade Vamos colocar Rápido aqui Alto Beleza Vamos jogar Favelinha Bora na favela E vamos ver qual é que é Né, mano Muito bom, mano Muito bom Ai, ai Já conseguimos jogar agora? Vamos ver É ruim ter isso, né, mano Ó Vamos colocar para mexer por aqui, não Ah, tem Beleza Ah, pá Na veira ali Pá Olha que da hora ali, mano E prédio Stop, mano Acho que agora não vai sair, né Vamos que corre aqui, mano Aqui Dá uma corridinha Vamos subir Ah, não Vai travar de novo Ah, puta que pariu Ai, mano É foda É foda Tá aí, mano Foda-se Não consegui jogar Vi que atualizou As paradas Tudo mais ali Mas não consegui jogar Então é isso É o que dá para dizer para vocês, mano É isso Tentei jogar Vocês viram, mano Vocês são a prova viva Diz que eu tentei jogar Mas o bagulho Não vai, mano Não vai Bugadaço, tá ligado Joga Por pouco tempo E o bagulho Simplesmente sai, tá ligado Isso é qualidade Icompatíveis games Então é isso, família Mano Sei lá, mano Não sei Tá ligado Ficou muito bosta esse vídeo Eu queria fazer um vídeo da hora Zoando, pá Mas vê que não vai dar certo Tá ligado O bagulho não vai dar certo Então, véi É isso, mano Se inscreve no canal aí Ativa o sininho Se aconteceu com vocês também Comentem aí Porque, mano Tá zoado demais O bagulho Tá muito zoado Primeiro vídeo do ano de 2021 Itacomo Itacomo, meu parceiro Desse jeito Olha o cabelo lá pra trás Põe o do vento ali Ventiladorzinho Calor da porra E é isso, mano Valeu Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Na verdade Eu não espero porra nenhuma Eu achei que vocês Não gostaram do vídeo Porque realmente Foi uma bosta esse vídeo Porque a gente tentou jogar E não conseguiu Tá ligado Porra E aí, mano Ajuda a nós aí, né, pai Valeu A nós tamo junto E até o próximo vídeo Valeu André Gomes Fui